Em um quarto de hotel, loucamente apaixonado Eu estou desesperado, feito uma estrela sem o céu, sei que já é madrugada, e o meu sono que não vem, será que me convém a ir assim cortando estrada, conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém. Será que me convém, ou tudo acaba andando em nada. Fui sufocando a saudade, aquela cidade fui deixando pra trás. É que esse meu desatilo, é uma mulher envolvente. Amor diferente, olhar de serpente, é um doce veneno que me satisfaz. Vamos lá, aguinha. Conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém, será que me convém, ou tudo acaba andando em nada. Se ontem eu pular passei. Saudade me apertou, mas não vai...